Salve, salve, galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo. Galerinha, é o seguinte, quem tá muito tempo no canal aí, tá ligado? Eu tinha um quadro antigamente que era mostrando aí mitadas de inscritos. Então, esse vídeo aqui é basicamente isso mesmo também, né? O Neil Ryden, é um parceiro que eu jogo aí na live, principalmente do WW2, que é o que a gente tem jogado ultimamente. Ele fez uma jogada bem bacana no jogo do COD, do novo COD WW2, e compre de novo com a gente lá no grupo do WhatsApp. Então, achei bacana, decidi mostrar como mitado também de inscrito, que ele é inscrito do canal, admirador do canal. Então, decidi mostrar pra vocês também. E peço também pra você que tem um vídeo bacana, mas tem que ser foda, tem que ser um vídeo bacana mesmo. Baixa o seu vídeo, coloca lá na minha página ou no grupo do Facebook. Se a galera curtiu o seu vídeo lá, deu os comentários, deu umas curtidas bacanas, tá ligado? Eu vou colocar o seu vídeo aqui no canal também, beleza? Então, eu peço pra vocês que façam isso. E o que vocês acharam aí, desse vídeo aí, do Neil Ryden aí, que esse é o modo, o modo guerra, que é o modo que eu mais curti no WW2, que é o modo de ataque e defesa. E um do modo dos ataques, dos objetivos, é justamente você, nesse segundo objetivo desse mapa, é você roubar combustível para colocar no seu tanque. E ele fez isso de uma maneira bem fácil, matando todo mundo que estava defendendo esse objetivo. Então, achei bem bacana esse vídeo dele e decidi compartilhar com vocês, beleza? Então, também quero que vocês compartilhem o que vocês estão fazendo de bacana, de mitada aí no seu Xbox, comigo também, que foi a galera. Beleza? Tamo junto. Valeu. É nóis. E foi! Estamos tomando arco. Lá!